Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Ceno, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Underground para você. E bem, vamos correr, vamos correr que estamos bem perto do final, né? Estamos bem perto do final, faltam 9 corridas, faltam 9 corridas no total. Se fizermos 3 por vídeo, se fizermos 3 por vídeo, dá mais 3 vídeos, contando com esse. Então, bora lá. Temos uma derrape e uma sprint. Hum, duelo de derrape, bora lá. O único obstáculo para chegar ao terceiro posto da classificação é Tanaka. Sai daqui e leve o que é seu. Beleza. Médio. Vambora. Vambora. Nosso querido carro está com tudo no máximo. Está no talaço. É tão bom que ele está. Continua sendo uma caixa de sapato para o Drift. 挺 molecular. É tão bom que ele está. É tão bom que ele está aqui. É tão bom que ele está ainda honour. É tão bom que ele está Snow Sueça mesmo. É tão bom que ele está meia. Também é muito bom que ele está lá numa Cof Dort. E aí E aí É calor para vezes 4 Só dá uma freada de nada E aí E aí E aí E aí Que bacana Adoro Bom, ganhei Tá, isso aí é uma revista Caraca, que feio, hein Porra, tampa esse capô aí O carro já fica feio nas revistas Abre o capô Tudo papel Aí é pica Aí é pica Tá, mapa da corrida Um sprint O brinquedinho de Shad Oh, você tem um brinquedinho de Shad Oh, você tem um novo carro e acredita que é bom bastante para pôr você fora Não vai rolar, não vai rolar, meu amigo Não vai rolar, meu amigo Eu tenho o poder do restart Posso tentar quantas vezes eu quiser Mas vamos embora, porque eu tenho um brinquedo, né? Quem é o Shad nessa trupe aí? Aposto que é esse maluco aqui Deus, que caos Deus, que caos Não tem NPC na pista É pressão minha Não tem seres ali Eles vão aparecer só para te fuder mesmo Não tem seres ali Não tem seres ali Acabou a corrida, nossa, eu tava tão preocupado em coisa de volta que eu esqueci que era uma sprint, caraca, viajei legal Beleza, 5 mil pontos, tá, dinheiros, conseguiu o seguinte melhoria, visual de rabeta de nível 3, ó, isso que eu quero ver Tá, liberei a pista Beleza Visual de rabeta, cadê a rabeta, o OGT tá instalado O Varx, o Arx, o Arx, o Arx e o Hulk Pernova, gostei Inferno, legal Black Draft, Mako, legal também Gostei Gostei Carbon X também é legal Acabou, né? Gostei mais desse aqui Esse E bem mais desse E que é bem simples Ainda tem um detalhe do carbono Né? Essa textura de carbono Beleza, falta só o para-choque traseiro Ainda vivo Tá, mais um sprint Bora Quanto mais você corre Mais intensa fica a competição O terceiro lugar está em jogo nesta corrida Como é que é? Ah, eu não ganhei a classificação de sprint, né? É, eu não ganhei não Tô viajando pensando que tinha ganho Não, ganhei não Tá, vambora Tá, cara, entendi, é você O critico é que eu já ganhei com aquela corrida ali Faz sentido, Nully Você ganhou a terceira colocação Ele é burrice da minha parte E aí E aí E aí Esse carro não faz curva tão bem assim. Vou aproveitar que os NPCs da pista foram dar uma descansada né, porque pô, tem ninguém na pista. Tá na minha cola ele. Acabou. Acabou numa curva estranha. Beleza. Dois mil dinheiros. Liberi a pista. Perceira a classificação. Lindo, lindo. Tá, aqui liberamos uma circuito. Agora deve ficar vindo de uma em uma né, bem possível. Carro assassino de Kurt, bem possível. Faltam só seis corridas. Mas bom, a gente vai fazer mais três corridas no próximo episódio. Então, bom, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.